Música Bola rola aqui em Ribeirão Preto, Santos de Branco e Preto vai atacar pro lado esquerdo do seu vídeo Botafogo com seu uniforme tricolor em vermelho, branco e preto ataca pro lado direito A bola rola e a décima sexta rodada deste campeonato paulista Tentativa do Santos, bola muito longa, fica fácil ali para o goleiro O Everton, que você vê aí no detalhe Ele sai trabalhando aqui pelo lado direito com o Jonas Jonas tenta o lançamento cumprido Aqui pro ataque, tentativa do Botafogo Já chegou junto ali o Durval, o Santos contra-ataca, o jogador do Botafogo foi caído aqui no ataque Madson tentou o lançamento pra área e a bola vai diretamente pra fora E só como registro, né, as numerações dos dois times são absolutamente impossíveis de se enxergar Pra quem tá aqui nas cadeiras, nas arquibancadas, o que dirá pra quem tá aqui em cima na tribuna de emprego Nenhum das duas caminhas, nem do Santos, nem do Botafogo se consegue definir a numeração nas costas Maurício Noriega, comentarista do Sport TV Botafogo e Santos Noriega Boa noite Milton, boa noite amigo do Sport TV Sempre que o Santos está em campo há expectativa de espetáculo, de bom futebol Contra um adversário que se ganhar o jogo aqui, pelos resultados que estão se apresentando Chega ao G4 do Campeonato Paulista A gente pode esperar a partida disputada, pegada, de classificação Que vale muita coisa pros dois, e vamos esperar Olha a saída errada ali do Santos Olha a sobra de bola, batida pra fora Na falha do Durval, quase, quase o Adriano abriu o placar Olha só onde vai essa bola Ela pega naquele poste ali atrás do gol Que sustenta, ajuda a sustentar a rede ali, né, puxa a rede Numa falha incrível ali do Durval, quase, quase O Botafogo abre o placar logo no segundo minuto de jogo Vai trabalhando ali o time do Santos com a Arouca Temos dois jogos em andamento no segundo tempo O Santo André, você já viu os gols, derrotando o Monte Azul 2x0 O Prudente está derrotando o Mojimirim também por 2x0 O Santo André, neste momento, liderando aí o campeonato, né Dependendo aqui do jogo do Santos O Santo André está ainda a 36 pontos Está praticamente se classificando pra semifinais O Prudente ainda na briga ali pela última vaga E uma falta ali pra cima do André O time do Santos tem a possibilidade aqui pelo lado esquerdo Pode sair até uma bola ali pra dentro da área Mas não parece ser essa a opção Veja aí, bola rolada ali pro Ganso Deixa curtinho aqui pro lado esquerdo o Madson Este é o Arouca Vai se projetando aqui o Pará, mas a bola não chega nele O Botafogo corta Mas roubou de novo o Pará Madson Chegou Jonas Hum, Jonas pegou, hein Jonas pegou ali o Madson por trás O árbitro marcou a falta O jogo já está rolando Você revê aí o lance Fala lá pro lado direito com o Jorge Lucas Toca ali pra trás O apoio do Marquinhos Marquinhos busca a jogada por dentro do Paulo Henrique Tenta se livrar ali da marcação Fica preso, é puxado E a falta está marcada Como disse o Noriega O jogo começa pegado, né Os dois times marcando muito Você vê já o Rodrigo Pontes Reclamando ali da marcação da arbitragem A posse de bola é do Santos Você vê ali o Edu Draceno também já passou Já falou alguma coisa pro juiz Os zagueiros do Santos estão se encaminhando lá pra dentro da área Este é o Marquinhos Que se prepara ali pra cobrança da falta Vai agora sim chover ali dentro da área do Botafogo Em instantes marcaremos 4 minutos Olha a preocupação ali com o Durval Com o Edu Draceno Com o Mancha Marquinhos sai pra cobrança Bola alta Segunda trave O Durval ia chegando Mas já desequilibrado Apenas o tiro de meta E o Bandeirinha já tava pegando impedimento lá do outro lado O Daniel Paulo Zioli Campeonato italiano neste sábado A partir do meio dia Tem um jogaço em Sport TV 2 Mostra Roma e Inter Roma vice-líder Inter líder do campeonato Ao vivo neste sábado Meio dia No Sport TV 2 O goleiro Everton despacha aqui pro campo de ataque Foi falta ali né Falta do Willian em cima do Durval Quando a bola tava viajando ainda Milton se você me permitir Por favor Ao longo da transmissão Durante a transmissão Eu vou contar alguns detalhes históricos dessa partida E que envolvem não só Santos e Botafogo de Ribeirão Preto Mas o futebol da cidade de Santos Com a cidade de Ribeirão Preto Com goleadas históricas Uma rivalidade muito interessante Aguardaremos com muita ansiedade As informações de Maurício Noriega Coletadas numa ampla pesquisa Realizada aqui hoje em Ribeirão Preto Passamos o dia aqui né Noriega aproveitou para se atualizar Aí o toque de bola ali para o Sopa Tanto lado esquerdo do campo A jogada era pra ser com o Andrezinho Chegou a marcação Tirou dele A Arouca Troca bolas ali com o Paulo Henrique A Arouca se manda para o ataque Lançamento era para o Madison Mas o Jonas no meio do caminho tirou Briga por ali O Adriano foi para o chão O árbitro marca mais uma falta Chegada ali do Pará Em cima do jogador do Botafogo Tem gol nesta noite de quinta-feira Rodriguinho Mais o terceiro gol do Santo André Rodriguinho que é o artilheiro do campeonato O før é o mesmo Camão Em cima do pedaço Você ajuda a Uma Veridade Uma B